Ooooooooh 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 Senta a noite em campo grande Eu vei a maior trepada com a lenda Foi a banda da vinda avandalhada A trepada foi tão grande Que eu achou que eu desmariei No outro dia cedinho só a bilhete Encontrei no bilhete Ela dizia que ia me encontrar A mais da outra trepada Quando eu fosse em Cuiabá Peguei meu portão vermelho e saí desesperado Passei em Jaraguá E comi um pude enviado Comi outro bandeirantes E saí na correria Chegando em São Gabriel Errabei uma guria E um grande coxinha Foi a maior putaria Passei em Jaraguá Vou até o fim do mundo Por causa de uma buceta Meu pinto é uma alavanca Meu saco é uma marreta Vou até o fim do mundo Por causa de uma buceta Meu pinto é uma alavanca Meu saco é uma marreta Vou até o fim do mundo Por causa de uma buceta Meu manto é uma alavanca Meu saco é uma marreta Vou até o fim do mundo Por causa de uma buceta O que é uma alavanca Eu quero fazer um banho De uma buceta De umas p estate Que vem por causa de um banho Que vem por causa de um banho De um banho Que vem por causa de um banho Consonso de uma buceta Que vem por causa de um banho Todo o banho Ele usa uma alavanca Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.